Grafino Produções Vai segurando O nosso bonde só anda forgando O nosso bonde só anda forgando Se hoje o mundo é dos mais fortes Nós levamos a vida lutando O nosso bonde só anda forgando Porque nós tá na condição De segunda a segunda essa é a nossa rotina O nosso bonde é só patrão Pra que pensar no amanhã Se o futuro só despertasse Dinheiro foi feito pra gastar E o que importa pra nós é o presente E nós gosta de esbanjar Luxo nunca é demais Mas já diz o ditado na daca do céu Por isso que nós é que foi o amor Se hoje nós tá forgando Andando de mil e cem Foi fruto do nosso esforço Porque ninguém dá nada pra ninguém Tem que ter disposição Pra ir buscar os malote Fraco aqui não tem gol Hoje o mundo é dos mais fortes Você vale o que cê tem Quem não é visto não é lembrado Mulher gosta de dinheiro Isso já foi confirmado Elas querem a condição Pra elas também forgar Em busca do que é bom Nosso bonde dá É por isso que nos vale Nós é os mais cobiçados Elas brigam e festam o mundo Só pra tá do nosso lado O nosso bonde só anda forgando O nosso bonde só anda forgando Se hoje o mundo é dos mais fortes Nós leva a vida gastando O nosso bonde só anda forgando O nosso bonde só anda forgando Se hoje o mundo é dos mais fortes Nós leva a vida luxando Se hoje o mundo é dos mais fortes Nós leva a vida luxando O nosso bonde só anda forgando O nosso bonde só anda forgando O nosso bonde só anda forgando Se hoje o mundo é dos mais fortes Nós leva a vida luxando O nosso bonde só anda forgando Porque nós tá na condição De segunda a segunda essa é a nossa rotina O nosso bonde é só patrão Pra que pensar no amanhã Se o futuro só despertece Dinheiro foi feito pra gastar E o que importa pra nós é o presente Nós gosta de esbanjar Luxo nunca é demais Mas já diz o ditado na daca do céu Por isso que nós sempre correu atrás Se hoje nós tá forgando Andando de mil e cem Foi fruto do nosso esforço Porque ninguém dá nada pra ninguém Tem que ter disposição Pra ir buscar os malote Fraco aqui não tem gosto Hoje o mundo é dos mais fortes Você vale o que cê tem Quem não é visto não é lembrado Mulher gosta de dinheiro Isso já foi confirmado Elas querem a condição Pra elas também forgar Em busca do que é bom Tem, tem Nosso bonde dá É por isso que nos vale Nós é os mais cobiçado Elas brigam e faz tumor Só pra tá do nosso lado O nosso bonde só anda forgando O nosso bonde só anda forgando Hoje o mundo é dos mais fortes Nós leva a vida gastando Vai segurar Grafino Produções Ou luxo